E o incêndio de grande proporção mobilizou o corpo de bombeiros e dois caminhões pipa da prefeitura ontem à noite em um ponto de apoio no Jardim Conceição, em Rio Preto. Olha, segundo informações da polícia, as chamas se alastraram por todo o local. O incêndio só foi controlado depois de duas horas. A fumaça se espalhou e prejudicou a qualidade do ar na região do ponto de apoio. Bom, ninguém se feriu nessa situação, mas a Secretaria de Serviços Gerais informou que testemunhas viram dois homens usando drogas próximo ao local que é cercado. Eles teriam botado fogo em galhos de árvores. As equipes de limpeza farão um arrastão na área.